Música Colorido, leve e confortável. Essa é a proposta do look da japa para uma tripe inspiradora. O conjuntinho continua em alta. A estampa tropical dá o tom para o passeio ao ar livre. Regatinha e saia, que não é bem saia. É o modelo engana a mamãe, porque na verdade é um short. Ideal para ficar à vontade na viagem. Por falar nisso, nada de sofrer nos passeios. Nunca leve saltos nesse tipo de viagem. Sapatilha será sua melhor companheira, experiência própria. Para fechar, óculos aviador, atemporal e vai bem em qualquer produção. Mais looks no Instagram, Eric Okazaki.